A partir de agora, a população das regiões da planície litorânea e dos cocais do Piauí terão mais acesso a tratamentos oncológicos. Vamos acompanhar agora na reportagem da Verônica Costa. Amanhã desta segunda-feira, na cidade de Parnaíba, ficou marcada pela solenidade que entrega a ampliação de estruturas para tratamentos em quimioterapia ofertado pelo Hospital Marques Bastos, no município. A instituição, conveniada com o Sistema Único de Saúde, descentralizou o atendimento que antes só era possível em Teresina. Em parceria com o IASP, aqui com a doutora Daniela, com o deputado Gil, trazendo isso para a cidade de Parnaíba e a região norte. Além desse serviço que estamos aqui, nessa estrutura física, que vai servir ao parceiro de IASP, nós temos a parte de alta complexidade, nós temos a parte de neurologia, cirurgias neurológicas que não eram servidas para o usuário do IASP. Nós temos aqui a parte de ortopedia, que era uma grande dificuldade que existia aqui para o usuário do IASP. Temos a cardiologia, que já temos, já fazemos a cardiologia. São mais de 500 pessoas em tratamento atualmente só nesse ano de 2024. Com a ampliação das vagas, oportunizará que mais pessoas recebam tratamento oncológico no litoral do estado do Piauí. Durante a solenidade que contou com autoridades e gestores da área de saúde, entre elas, Daniela Iaita, diretora-geral do Instituto de Assistência e Previdência Privada do Piauí, o IASP, anunciou o credenciamento do convênio para tratamento oncológico em cirurgias de alta complexidade aos servidores do estado. Nós anunciamos, a partir de hoje, a ampliação da rede credenciada IASP Saúde Planta, aqui em Parnaíba, no Hospital Marques Basto, que hoje passa a disponibilizar atendimento em cerca de 20 especialidades médicas, como já foi dito, também para atendimento médico ambulatorial, atendimento em cirurgias, incluindo cirurgias complexas, neurocirurgia, cirurgia oncológica e ortopedia, e estará disponível a todos os usuários do IASP Saúde Planta. É a primeira unidade desse tipo nas regiões da planície litorânea e dos cocais do Piauí, beneficiando uma população de mais de 30 municípios. Impressionante, né? A gente, quando pensa que é a primeira unidade do tipo naquela região, tão grande, tão populosa, sabe demais descentralizar o atendimento médico, inclusive dos pacientes que estão em tratamento contra o câncer, né? Uma doença que é difícil, o tratamento é longo, muitas vezes as famílias têm que sair de uma cidade para outra, se deslocar, às vezes ficam sem o apoio da família, longe dos filhos, às vezes tem que mudar toda a estrutura familiar para uma outra cidade em busca do tratamento. Que bom que esse tratamento, mais vagas lá na cidade de Parnaíba, atender toda a planície litorânea, excelente mesmo. E a gente, sempre que tiver notícias desse momento em que o atendimento médico é descentralizado, sai dos maiores polos e chega até as menores cidades, a gente vai estar mostrando aqui, porque a gente sabe o quanto que a população do Piauí precisa e merece de um atendimento de qualidade.